Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Narada estava sentado na corte de Soshiva no Monte Kailasha. Então Durvasa Muni entrou na Assembleia carregando um grande pacote de livros. Embora Durvasa fosse um grande santo, ele era altamente irracível e de temperamento explosivo. Ignorando a Assembleia, ele foi sentar-se ao lado do Sr. Shiva. Shiva perguntou sorrindo, Senhor, como estão seus estudos? Eles estão progredindo? O santo exibiu, orgulhosamente, um maço de livros e disse Estudei profundamente esses livros e os conheço de cor. Narada se levantou e chamou Durvasa de burro, carregando o fardo de livros nas costas. Durvasa atrovejou de cólera. Narada respondeu, Aí está você, apesar da sua bolsa de estudos, você não conseguiu superar suas paixões. Você ignorou a Assembleia e foi sentar-se ao lado do Sr. Shiva. De que adianta estudar sem respeito, paciência e perdão? Esses livros nada mais são do que um fardo de um burro. Durvasa percebeu a loucura e jogou seus livros no mar E fez longas penitências para procurar expiação e autorrealização.